Galera da Tatame TV, está aqui com o Martin Kempman, vai lutar agora com o Diego Sanchez. Eu pensei que era uma foto, estou esperando. Como você espera a luta contra o Diego Sanchez? Eu espero que seja uma luta realmente difícil, o Diego é muito difícil e tenente, então estou esperando o melhor dele. Como ele está treinando para essa luta? O Diego vem de uma derrota e o Diego vem de uma vitória sobre o Paulo Thiago. Como ele está treinando, onde essa luta pode levar ele? Conte-nos sobre o seu treinamento, como está o seu treinamento, sobre essa luta. Você veio de perder, certo? Sim, perder. E o Diego ganhou o Paulo Thiago. O Diego ganhou o Paulo Thiago. Então, o que você acha? O que você espera para essa luta? Eu quero dizer, Diego, ele teve algumas lutas há um tempo atrás, onde ele teve algumas perdas. E ele não olhou para o seu melhor, mas na última luta ele ganhou o Paulo Thiago. Ele olhou muito bom nesse luta. Ele olhou como ele foi reinventado. Ele está treinando no Jaxon, então eu acho que ele está focoçado e ele é difícil. Como eu disse, estou esperando o melhor dele. Se eu espero o melhor dele, estou esperando o melhor dele. E então estou preparando para a luta mais difícil. Então, o luta vai ser fácil. Como é que ele vê essa luta entre o Jake Shields e o George St. Pierre pelo Cinturão? Então, o que você acha sobre essa luta? O Jake Shields contra o St. Pierre pelo Cinturão? Ele entende, cara. Eu acho que eu lutar com o Shields na última luta. E, infelizmente, eu ganhei. Eu não lutar com uma luta inteligente. Eu acho que eu poderia ter ganhado essa luta. Mas o Shields é difícil se ele estiver no topo. Ele está bom em ter a top posição. Ele está relevante com os jogadores. Mas eu acho que ele vai ter um tempo difícil de jogar o Jorge. E se ele estiver no topo, o Jorge vai lutar. Se o Shields estiver no topo, ele pode colocar ninguém em problemas. Mas eu acho que as chancesas são legais. Mas eu espero que ele assiste. Se você ganha o Diego Sanchez, você acredita em ter um gol de título? Eu quero dizer, o gol de título está na UFC, sabe? Então... Eu quero dizer, eu só vim da perda. Então, eu quero ganhar alguns gols. Mas eu acho que é um passo na direção. Você já treinou na BTP? E se ele pensa em voltar ao Brasil para treinar outras vezes ou não? Você entende? Eu entendi. E a equipe brasileira do topo. Você já treinou na equipe brasileira do topo? Sim. Você acha que ir para o Brasil para treinar com esses caras? Eu gostaria de ir para o Brasil. Eu acho que é um lugar ótimo. E quando você está lá, você tem que... Oh, snap! É um lugar ótimo. Você sabe? É um lugar ótimo. Pode ser divertido ir lá. Eu gosto de ficar na praia. Tem muita comida e coisas assim. Açaí. Açaí, exatamente. Mas eu gostaria de ir lá. É só encontrar o tempo. Eu sei que a UFC vai para o Brasil. Então, eu quero ir. Mas eu não quero lutar. Eu não quero ir como um coreman. Porque então eu posso relaxar e ter divertido. Se eu lutar, então eu tenho que me enxergar e cortar peso. Então... Ok, Martin. Muito obrigado. É bom estar aqui. Boa sorte em lutar contra Diego Sancho. Muito obrigado. Obrigado.